Fábio, bom dia. Queria que você falasse um pouquinho desse jogo contra a equipe do Paissandu, esse empate um a um, falasse um pouquinho ali do sistema defensivo, em relação à classificação do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, mesmo com empate dentro de casa, abriu quatro pontos aí dos times que estão na zona de rebaixamento. Queria que você falasse um pouquinho também sobre toda essa situação da zona de rebaixamento. Bom dia. Primeiramente, falando do jogo, acho que a gente começou o jogo, no primeiro tempo a gente um pouco abaixo ali, acabou tomando o gol, depois a gente conseguiu buscar o empate, equilibrou o jogo, e o segundo tempo foi um jogo voltado muito mais para a gente ganhar. Tivemos ali algumas chances, bola na trave, no final do jogo duas defesas do goleiro. Então, a gente pressionou, a gente buscou a vitória, até porque a gente sabia da importância do jogo dentro de casa, em fazer esses três pontos. Infelizmente, não veio, tivemos esse empate aí, mas como você falou, a gente soma um pontinho. Claro que a gente queria os três, mas é sempre importante estar somando. E falando da classificação, a gente está ali, incomoda um pouco a colocação que a gente está. A gente sabe que a gente tem elenco, tem time para brigar mais na parte de cima da tabela. Então, a gente está buscando isso, a gente procurar fazer as vitórias dentro de casa e fora de casa conseguir buscar pontos, que a gente sabe que o campeonato é assim, tem que fazer o dever de casa e fora a gente vai beliscando ali alguns pontos. Então, a gente está procurando esse equilíbrio aí para estar saindo dessa colocação que a gente está, que incomoda um pouco. Fábio, bom dia. Ainda sobre o jogo contra o Pai Sandu, teve um lance que o Paulo até citou aqui na coletiva, de um possível pênalti em cima de você. Só que eu tive o cuidado de rever o lance pela transmissão, foi por volta de cinco do segundo tempo. Nem você, nem outros jogadores que estavam próximos chegaram a reclamar com o árbitro sobre esse pênalti. Não sei se você pôde rever o lance depois também. Você entende que você sofreu um pênalti naquele lance? E o Paulo também falou sobre, não só nesse jogo, mas em outros também, de árbitros sendo tendenciosos, o Botafogo sendo perseguido pela arbitragem. Vocês em campo estão percebendo isso também? Olha, o lance ali é a gente... Dentro da área tem muito disso, esses puxões, esses agarrões. E aí a gente não sabe até que ponto que é a interpretação do árbitro, quando vai é chamado, quando não é. Então, fica um pouco essa confusão. Então, teve ali o lance de um puxão, e acaba que na correria, no calor ali, a gente nem para muito para reclamar, às vezes o jogo segue. Então, o árbitro, às vezes, há alguns lances, acredito que, contra nós, eles estão dando a ele uma atenção maior, e chama a VAR, e vai olhar, e quando é com nós, eles muitas vezes não olham, muitas vezes não é chamado. Então, isso dentro do jogo acaba, às vezes, deixando a nossa equipe um pouco mais nervosa, isso vai esquentando um pouco o jogo, mas acho que a gente tem que saber lidar com isso também. Acho que não é só nos nossos jogos. No Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, a gente vem acompanhando a arbitragem, como está sendo, como está acontecendo, muitas críticas acontecendo. Então, a gente tem que tentar deixar isso um pouco de lado, claro que às vezes interfere, sim, mas procurar deixar um pouquinho de lado ali e jogar o futebol, que é o que a gente sabe fazer. Fábio, na melhor sequência do Botafogo no Campeonato Brasileiro, vitória contra Santos, vitória contra Operário, depois outros jogos também, o Botafogo atuou ali com dois zagueiros. E o Botafogo agora voltou a atuar com três zagueiros, mas o Paulo Gomes fala que não, que mesmo ali com um lateral de origem, acaba fazendo uma função de três, tem um jeito dele de explicar as situações. Eu queria que você falasse um pouquinho desse esquema, então, portanto, ou dois zagueiros, ou três zagueiros, como que está atuando esse sistema defensivo do Botafogo e por que naquele momento o Botafogo fez melhores jogos com dois zagueiros de ofício apenas? Na realidade, naqueles jogos, a gente estava com dois zagueiros, mas ainda tinha ali o João Costa, ele fazia aquele quinto homem ali na linha, ele entrava na linha na hora de defender, e fazia uma linha de cinco, então, acabava sendo também uma linha de cinco, mas com dois zagueiros de origem, fazendo com o volante. E agora, a gente vem fazendo com três zagueiros, como você mesmo disse, mas tem ali as variações. Quando joga o Negueba do lado direito, ele é um cara muito ofensivo, então, muitas vezes o Lucas, como foi nesses últimos jogos, o Lucas diz que acaba balançando um pouco e acaba transformando uma linha de quatro, o Negueba atacando, ou então do outro lado também. Então, acho que são algumas variações ali dentro do jogo que parece ser essa linha de cinco realmente para defender, mas na hora de atacar, a gente acaba virando uma linha ali com quatro jogadores. Então, acho que é uma filosofia do Paulo, acho que é algo que ele gosta de jogar, que vem com ele e isso, e a gente está procurando fazer da forma que ele pede, independente seja com dois zagueiros ou com três zagueiros, mas a linha de cinco ali, acredito que, desde o início do ano, quando ele chegou, ele vem pedindo isso e, como falei, tem essas variações. Nem sempre fica um time totalmente defensivo, tem o ataque ali pelo lado dos alas, então, a gente procura fazer o que ele vem pedindo. Fábio, como que o sistema defensivo se prepara para enfrentar um mirassol que tem um ataque muito poderoso e que tem dois jogadores que a gente fala na linguagem do futebol que cheiram gols, né? O De La Torre, que é um dos principais goleadores da Série B, tem sete gols. E o Léo Gamalho tem três jogos, já dois gols, e é o maior atilheiro da história da Série B. Quanto que preocupam esses dois jogadores em especial de um time que tem um ataque muito forte, né? A gente sabe da qualidade do time deles. Jogamos já esse ano, né, algumas vezes. Um time que gosta muito de ter a posse de bola. A gente sabe que deve ser um dos times que mais tem posse de bola do campeonato, né? Eles trocam muitos passes e com jogadores muito qualificados. Essa janela aí de contratação, eles fizeram boas contratações, como o Gamalho, o Yuri Castilho também chegou, o próprio De La Torre que já vinha. Então, são jogadores experientes que, como você falou, tem uma história dentro do campeonato aí. Mas acredito que a gente está bem preparado. Todos os times que a gente vai jogar sempre tem bons jogadores, tem jogadores aí rodados, experientes. Então, espero que a gente possa fazer um bom jogo lá. Claro que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente já foi fora de casa, fizemos bons jogos. Espero que esse possa ser mais um. O Fábio, eu acompanho muito as redes sociais, participo de vários grupos de WhatsApp com muitos torcedores do Botafogo e muitos davam como vitória contra o Paysandu, vitória contra o Guarani e derrota para o Mirassol. Mas o Botafogo vem se complicando com os times que estão atrás dele. E o Botafogo vem, ou pelo menos no caso do Paysandu, que está próximo, mas vem fazendo bons jogos, como fez no primeiro turno, como eu citei contra o Operário, o Santos, o Sport fez bom jogo também. Ponte Preta, o Botafogo venceu bem, estava à frente do Tricolor. É com esse pensamento, você acredita, com os jogos realizados contra equipes que estão bem à frente do Botafogo, o Botafogo conseguiu bons resultados. Queria que você falasse um pouquinho sobre a cabeça, o pensamento dos atletas para esse jogo contra o Mirassol. Olha, esses aí são... Os números, acho que mostram isso, quando a gente jogou contra os times que estão acima da tabela, a gente fez bons jogos, e infelizmente os confrontos diretos nossos, a gente não conseguiu se sair tão bem. Como eu falei, é um jogo muito difícil agora, uma equipe que joga, tem muita posse de bola, mas que também deixa jogar, dá espaço para jogar, e normalmente esses times que estão lá em cima, eles têm essa filosofia, eles jogam, mas também deixam jogar um pouco mais, não ficam tão recuados, tão fechados. Então, acho que isso também ajuda a gente a fazer um pouco mais os nossos jogos, e, como eu falei anteriormente, vai ser um jogo muito difícil, mas espero, e a gente tem tudo para ter sucesso lá. Fábio, se a gente pegar as campanhas na Série B, de Botafogo e Mirasol, são bem opostas, o Mirasol, inclusive, hoje lidera a competição, mas, analisando os elencos, você vê o elenco do Mirasol muito melhor que o do Botafogo? Essa comparação, você acha que pode ser feita, ou apenas uma situação... A classificação não indica o potencial de cada um dos elencos, o Botafogo poderia estar em uma situação bem melhor? Olha, acredito, sim, que a gente, como eu falei, a gente poderia estar em uma situação muito melhor. Comparando os elencos, eu não vejo, assim, tanta diferença, a gente olha e são... Normalmente são jogadores que jogam o Campeonato Paulista, que jogam a Série B ali, um ou outro que está na Série A e vem reforçar algum time, então, é um campeonato muito equilibrado, de times muito equilibrados, acho que eles estão aí fazendo uma excelente campanha, e a gente está em uma parte abaixo da tabela, onde a gente poderia estar muito melhor no campeonato. Então, falando de elenco aí, comparando, acredito não, acredito que é bem parecido, bem igual. Na verdade, todo o campeonato, acho que todos os times aí da Série B é bem nivelado, acredito que o Santos tem um pouco mais... um elenco ali um pouco mais qualificado, jogadores mais rodados, mas, no geral, são times bem equilibrados.